Aí, já vou avisando que nesse MSI nenhum time está seguro. Porque vindo a lower bracket do CBLOL, a jovem Red Canis derrotou absolutamente todas as equipes dos playoffs e representará novamente o Brasil no stage internacional. Apesar do último resultado no Mundial, os lobinhos garantem que dessa vez eles não estão indo a passeio. O Aegis é o líder da matilha. Pra ele, o seu time é que nem um foguete e todos sabem que ele não dá ré. O Titã e o Jojo é além de sólida, é por onde eles conseguem carregar eficientemente o jogo. O Grevita é o amigo de todos, sempre ajudando no que dá e motivando o grupo. E o Guigão, tá meu amigo, o Guigo esmaga! No CBLOL, a paixão é marca registrada. Então garanto que a gritaria que a Red Canis faz, as outras equipes não estão acostumadas. Esse ano estaremos todos juntos torcendo pra que a Red deixe o brasileirinho sorrir e faça história em Busan. Vamos, meus caninhos!